E vamos começar Eu Nunca Eu Nunca Eu peguei docinhos antes do parabéns Tá escuro, né? É, eu nunca Eu nunca vesti roupa do avesso Atrasado, vai pra escola É um exemplo Eu nunca bati em alguém Dizendo que ela culpou a outra Tipo, eu estou passando perto do matico Aí eu vou lá e bato nele E ele acha que é você que bateu nele Aí vai lá e briga com você Ah, isso aconteceu muito comigo já, né? Eu não Não pra bater, mas pra gente ficar assim, ó Com o cano Você vai ver, ele tá aqui comigo ou não Já ficou no vácuo? Eu sou estrela Eu tenho verdade de ouro Qual é? Já recebi a verdade de ouro Conta aquela experiência que tipo, velho Você está passando na rua com a melhor amiga ou amigo Aí você está bem lá falando um papo super sério Na hora que você olha pra trás e a pessoa tá lá atrás A gente vai ficando por aqui Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal, né, Pedro? Eu te amo Qual o nome do seu canal, Pedro? Eu te amo Então tchau, gente Se inscreve no canal, deixa o seu like Bye bye